A anta, oi chicos de antinha, antinha bonitinha, que bonitinha, parece um capivarinha assim, a cachorrinha, parece um cachorrinho, olha que bonitinha, olha que bonitinha, olha que bonitinha, olha que bonitinha, salve salve galera, aqui é o Rose e bem vindos a mais um vídeo de Island Saver galera, olha lá, tava dando uma olhada aqui no mapa cara, e falta 3 regiões, 2 pra cima, 3 pra serem abertas, e 3 no total de 3 pra serem limpas, tá ligado? E aí a gente vai conseguir concluir, e acabando aqui a gente vai pra DLC dos dinossauros, certo? Bom, vamos lá, aqui tá na ilha nova, cadê? Ilha nova desse lado? Não, desse lado aqui ó, vamos lá, aqui tem 3 animais novos, vamos tentar liberar todos eles aqui, e eu acho que as duas últimas ilhas a gente pode fazer lá no mesmo vídeo, porque eu acho que elas não liberam é, é, animais novos, entendeu? Porque aqui já vai liberar 3, e só tem 5, então as últimas duas ilhas elas vão liberar o resto dos animais e já era, não dá pra fazer tudo junto, eu acho ó, esta máquina permite que você construa uma nova ponte usando os impostos coletados, no entanto, a máquina não funcionar até que você salve todos os becositos tá bom, pronto, haha, quem que é o seu primeiro bicho? hehehe, o sapo chulé credo, que sapo feio Weber, vamos lá olha lá o tanto de abelhinha que ele vai comer vai comer abelha, esse sapo abelha ou libélula, né? as libélulazinhas, ó cadê os outros, cadê os outros, cadê os outros, cadê os outros, são 3 cadê, 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 cadê ah, ah, moleque, conseguimos, agora não vai mais aparecer esses bichos pretos não ah, deixa eu pegar isso aqui pronto, limpamos tudo aqui temos que pegar a frutinha verde e ali, a vermelhinha, duas verdes, duas vermelhinhas a anta ai, gente, antinha, antinha bonitinha que bonitinha, parece um capivarinhazinha, cachorrinho parece um cachorrinho olha que bonitinha, ai, ai o rosto parece um trouxa, né, galera, fala aí vamos falar com o pig vamos comprar, é duas verdes ah, é duas verdes e duas vermelhas pronto finalizar isso delivery song entrega pra nós vocês repararam que botaram, a gente tá sempre no 99 aqui a gente vai botar a vermelhinha e ali também e aqui, a verdinha cadê o outro ali pronto agora a gente vai regar todos esses caras eita, jaburu é o javali africano é, javali africano que bonitão, velho olha gostei, hein, galera gostei do javali africano vamos lá quem mais, quem mais eita, olha aí olha ele aí, o jacaré que bonitão caraca, o jacaré é muito bonitão tanto lá como cá o jacaré é massa deixa eu pegar deixa eu pegar todas essas aqui olha aí olha aí o jacaré eita que fez o cucuzão ave maria aqui o sapo, galera o sapo o sapo já deu aqui o sapo o hipopótamo colocar chapéu engraçado liberou olha que legal cadê o javali o javali já tá aqui o jacaré olha que bonitão nossa o jacaré é meu preferido galera, na moral o hipopótamo era meu preferido mas o jacaré é meu preferido como pode ser um bicho tão legal, né isso é pra água? por que ele tá querendo ir pra água? ele gosta de água, né rosa olha que bonito eu vou pegar vou comprar vou comprar uma cor vou comprar uma cor aqui não, não é isso aqui não volta vou comprar uma cor aqui cadê a cor? ó galera vou comprar uma cor aqui pra mudar a cor do jacaré rosa vermelhão e verde agora sim agora sim nossa cheio de sujeira aqui olha ele aí que bonitão nossa muito bonito agora que eu vi eu pensei que era um rinaceronte cara tá já voltou já beleza beleza vamos lá vamos comprar um chapéu diversão vamos comprar um um chapéu de mão da cor da sorte é isso aí mesmo vamos comprar isso aqui vou ver como é que vai ficar vou colocar no jacaré no jacaré é o principal galera o jacaré é o meu preferido velho olha lá me dei me dei me dei ah mas eu tenho que eu tenho que cuspir fora essas moedas cadê aqui é meio que vai longe né aí cadê deixa eu pegar lá o chapéu colocar no nosso queridão o nosso jacaré seu seu crovis é o nome do nosso jacaré cadê ele cadê o nosso jacarézão bonitão cadê tá aqui olha lá o jacaré jacaré com o chapéu do bombo da corte que bonito cara ele ficou feliz será isso aqui é muito viva pinhata galera olha que legal ai caramba deixa eu ver ai tá dormindo ai que bonitão tá dormindo galera que bonitão tá ó eu vou colocar aqui pra vocês verem aqui ó esse aqui são as diversões tá tem bastante tá vendo ó tem muito chapéu eu vou vir devagarzinho ó ó gorro do pompom boi na xadrez chapéu chapéu de chefe cartola fez capacete policial coroa cone chapéu de cowboy viking ó chapéu de pirata capacete boné de beisebol e chapéu do bombo da corte digam ai qual bichinho que vocês querem que a gente coloque um chapéuzinho desse pode dizer ai nos comentários qual bicho que você quer qual chapéu tá bom ó ta aqui todos eles paralisa o vídeo ai anota o chapéuzinho que você quer vou dar uma olhada em alguns comentários e ai a gente vai colocando Lembre-se dos bichos que a gente tem, tá Vamos colocar chapéuzinho em todos os nossos bichinhos Assim E pode repetir Tipo assim, eu coloquei o bobo da corte com o jacaré Mas esse outro jacaré aqui, ó Não tem, ó, só aquele ali que tem o bobo da corte Então o próximo jacaré pode pôr outra coisa Certo? Até legal que a gente vê se fica mais legal, né Ó, ó que bonitão Ó, que bonitão Ah, que vontade de dar um aperto nesse bichão Mano, que bicho gostoso Eita, o que que foi? O que que acontece? E vocês estão me seguindo? Estou pronto pra construir Atire fichas de impostos em mim para completar a construção Beleza, ó Vim aqui e comprei as fichas, que eu acho que são essas fichas aqui E agora a gente consegue Voltar por aqui Ah, os bichos afundam, velho Que zoeira Ah, os bichos afundam, velho Assim, mano Ah, vai conseguir ir, velho Vamos ver qual ficha que é Será que é essa aqui? É essa aqui mesmo Pra concluir a ponte Ah, que maravilha Criador de ponte E chegamos no bioma novo que tem dois bichos Olha que maravilha Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, certo? Então é isso aí, galera Deixa o seu gostei, deixa o seu like Deixa a sua sugestão de qual bicho que você quer Qual chapéuzinho que você quer que ponha nele Certo? E é nóis, galera Vejo vocês no próximo vídeo Deixa o gostei aí E não esquece, não E se inscreve também Valeu!